Ele aí Mas a linda Vamos junto Como é bom a gente recordar 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 Quando a gente se encontra num bar Numa esquina de Vila Isabel Poesia é o que fica no ar Entre o chão musical e o céu Salta distor que eu não vivi A Tijuca lá na São Miguel Ai que vontade de ir Por Salgueiro no Maxwell Até onde eu posso lembrar O pagode do Estácio de Sá Por 80 Até quando é que eu via passar Como é bom a gente recordar Como é bom a gente recordar Como é bom a gente recordar Vamos, Vitor! Como é bom a gente recordar Voltar no tempo com alegria Da vontade de cantar Porque o samba tem magia Que me faz emocionar Mora na imaginação Mora na imaginação Da vida é um retrato fiel Ao contemplar Fotografias de papel Papel Mora na imaginação Da vida é um retrato fiel Ao contemplar Fotografias de papel Como é bom a gente recordar Como é bom a gente recordar Como é bom a gente recordar Voltar no tempo com alegria Voltar no tempo com alegria Voltar no tempo com alegria Da vontade de cantar Porque o samba tem magia Que me faz emocionar Mora na imaginação Mora na imaginação Da vida é um retrato fiel Ao contemplar Fotografias de papel Papel Mora na imaginação Da vida é um retrato fiel Ao contemplar Fotografias de papel Como é bom a gente recordar Como é bom a gente recordar Como é que foi... Ou é?